Olá, frio severo mata pelo menos 11 pessoas nos Estados Unidos em menos de 24 horas. A temperatura chegou a menos 21 graus Celsius. Lagos congelados, piscinas, caixas d'água. Vamos mandar solidariedade para nossos amigos americanos. E se você quer saber mais sobre essas notícias atualizadas, acesse o link. Leia agora, novo portal de notícias.